Não são poucas utilidades desse pozinho aqui, esse pozinho aqui nada mais é do que a famosa canela Pessoal, a canela é utilizada de diversas formas e hoje eu vou mostrar para vocês como, quando e por que você deve utilizar a canela nas suas plantas Vou fazer um experimento prático aqui e mostrar para vocês como a canela pode beneficiar as suas plantas Como você pode ver aqui, eu tenho duas plantas pendentes e hoje eu vou fazer um manuseio em uma delas para mostrar para vocês como que eu faço o uso da canela para benefício das minhas plantas Mas antes é claro, preciso muito te lembrar, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal N Plantas, aqui tem um botãozinho, inscreva-se já e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Então já corre, deixe seu like, se inscreve que assim sempre que tiver novidades você será notificado pelo próprio Youtube e não perde as dicas aqui do canal N Plantas, tá bom? Essas duas plantas são pendentes, essa aqui é o colar de golfinhos e essa aqui é o colar de rubis Essas duas plantas são para lá de especiais, mas eu vou fazer hoje um manuseio nessa aqui, que é o colar de golfinhos A gente está vendo que tem um crescimento desigual aqui e eu gosto quando essa planta cresce igualmente Então a gente procura fazer o manuseio através da poda para igualar e estimular o crescimento dessa planta Como você pode ver o colar de rubis aqui, ele está crescendo igualmente, não é apenas uma haste que está crescendo, mas são várias em volta dele E aqui no meio ele já está completamente cheio, olha só Então ele está assim, já bem manuseado, já no jeito de crescer mais e daqui a pouco subir para um pote maior E aqui a gente vai fazer o manuseio para encher mais aqui de novos brotos, mas também igualar o crescimento aqui Dessa pendência dessa planta aqui, que é linda, é especial, mas a gente tem que fazer o manuseio para ela ficar ainda mais linda E a canela vai entrar nesse manuseio, nessa poda, e ela tem um efeito muito bom para a cicatrização das nossas plantas Nesse momento que a gente faz a poda, como eu vou mostrar aqui para vocês, é o momento que entra a canela Para a gente conseguir recuperar rapidamente essa planta, estimulando o crescimento de novas brotações E também a gente sabe que quanto mais rápido a nossa planta cicatrizar, menor é a incidência de fungos Então a gente tem probabilidade menor de perder as nossas plantas no manuseio simples Se não for fechada a ferida logo, pode sim trazer pragas e doenças para as nossas plantas Agora que eu fiz a poda aqui, já igualei pessoal, eu não posso desperdiçar essas hastes cortadas A gente vai fazer mudas com elas, não só elas precisam ser cuidadas, mas também a mãe Até nesse momento que a gente vai fazer a aplicação da canela, como ela é uma ótima cicatrizante A gente vai aplicar nas pontas, nessas feridas que foram feitas no corte da planta E a canela vai fazer essa cicatrização E a gente precisa ter em mente o seguinte, que quanto maior é o corte, maior a ferida que você abre na sua planta Maior a probabilidade de ter fungos Então quanto mais rápido cicatrizar, melhor As feridas maiores demoram mais para cicatrizar Por isso, o importante é você estimular o fechamento dessas feridas Eu faço isso em todos os cortes que eu faço em minhas plantas E eu procuro passar o cicatrizante natural de canela para evitar esse apodrecimento de uma maneira bem fácil Vocês veem que eu uso tanto aqui nas minhas plantas que eu já tenho aqui um potinho separado já para as plantas da canela A gente fez esse manuseio e agora essa planta tem uma incidência menor de fungos Uma probabilidade menor de contrair doenças Assim eu sei que ela vai ter o estímulo dela pela poda gerada E agora eu vou fazer novas mudas com esses dois galinhos que a gente tirou dela aqui para igualar E ter uma nova mudinha aqui Assim que ela enraizar e desenvolver a gente coloca ela mesmo até disponível lá no site Que tem no link na descrição para você que gosta de plantas e quer adquirir plantas aqui do nosso canal Tem aqui o potinho 6 pessoal Agora a gente vai colocar essa mudinha aqui Para a gente fazer uma nova muda dela Prontinho pessoal A gente já tem aqui essa planta enraizando Agora a gente faz uma régua leve e conserva ela em claridade fora de luz solar E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like no joinha Clica em se inscrever e ativa as notificações que você não perde nenhum conteúdo novo Compartilha esse vídeo naquele grupo especial para aquela pessoa que você sabe que gosta de plantas Que eu tenho certeza que ela vai adorar, tá bom? Um beijo no seu coração e fica com o vídeo sugerido que a gente está deixando aqui Assiste aí que está demais Fui! Fui!